Morreu na manhã de hoje, de causas naturais, o ex-senador Garibaldi Alves, aos 98 anos. Garibaldi foi senador pelo Rio Grande do Norte de 2011 a 2014. Antes, ele foi vice-governador do Estado e deputado estadual três vezes seguidas. Em 1969, com o AI-5 da ditadura militar, o mandato e os direitos políticos dele foram caçados por 10 anos. Garibaldi Alves era pai do também ex-senador Garibaldi Alves Filho e de mais três filhos.